Olá, tem questão chegando para o cargo de agente comunitário de saúde, mais uma questão com a Banca Fepese. Você vai apertar pause, vai ler, responder e depois voltar para cá. Lembrando que eu estou agora com um perfil no Instagram, perfil bem recente, tá? Você vai lá, dá uma pesquisada, segue o professor Carlos Pereira, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato que, e quando eu consigo realmente arrumar um tempo, eu tento responder todo mundo, tá? Tento não ignorar ninguém. Então, eu coloco no lugar de vocês, ansiosos e ansiosas, com medo de alguma coisa, em dúvida, de alguma temática. Então, vai lá, segue o professor Carlos, entre em contato para alguma dúvida que, se eu souber resolver, ajudar, com certeza eu vou ajudar. Sobre a contracepção, assinale a alternativa que contém apenas métodos contraceptivos permanentes. Então, vamos lá, gabaritar a nossa questão. Letra A. Laqueadura e vasectomia alternativa, que contém apenas métodos contraceptivos permanentes. A laqueadura é um procedimento cirúrgico que bloqueia ou fecha as trompas de falópio das mulheres, o que impede a liberação de óvulos para a fertilização. A vasectomia, por outro lado, é um procedimento cirúrgico que bloqueia ou corta os canais deferentes nos homens, impedindo que os espermatozoides sejam liberados durante a ejaculação. Então, gabarito reforçando letra A. Espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo, em uma próxima questão. Aquele abraço especial de sempre. Valeu!